Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte hein, estamos aqui no MTA Roleplay e tenho uma coisa pra falar com vocês no início hein, parece que tá dando resultado Roleplay, irmão, parece que tá dando resultado Roleplay no MTA, por quê? Porque no último vídeo eu falei o que? Entra em contato comigo no Discord, porque eu tô querendo entrar em umas facções, e aí teve um comentário interessante no vídeo, eu não lembro de cabeça mais ou menos o que que tava no comentário, ele falou o seguinte, é, falou umas coisas, umas coisas e falou bem assim, é, você fica pedindo pra pessoa te enviar mensagem no Discord, não sei, Ele meio que falou uma coisa assim, que, insinuando que eu tava fazendo um anti-RP, pedindo pra pessoa me mandar mensagem no Discord, e na moral, isso realmente é anti-RP mano, o que eu fiz, pedi pra pro cara me mandar mensagem no Discord, pra me convidar por e-mail, e essa parada é meio que anti-RP mano, então o cara viu isso e botou nos comentários, então, parabéns mano, você tá aprendendo mano, é porque esse aí foi um vacilo meu, acho que eu já dei um vacilo desse antes hein mano, Realmente, isso aí é anti-RP cara, eu pedi pra vocês enviar e-mail, mensagem no Discord sobre isso, exatamente, então não tá tranquilo, parabéns pro cara aí que notou mano, agora o que que a gente vai pegar, a gente vai pegar nosso Nissan né, mas que a gente não usou ainda, cadê ele? Beleza, cadê o Nissan agora? Nissan GTR, rastrear, 46 metros, bora lá a gente pegar nosso Nissan que a gente nem testou ainda mano, então um salve aí, acho que apareceu a mensagem do cara aí na tela, porque eu não, estabilizador vai ficar esse tec 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 aí no fundo, calma aí, é, acho que até apareceu a mensagem do cara aí né, mais ou menos ele fala, foi um pouquinho grosso, foi, mas, foi certo, tá certo, tá certo, tá certo, ele tava certo, então o que que eu vou fazer, eu vou tentar encontrar alguém de facção por aqui, tá ligado, vou tentar encontrar, mas, ah, falar nisso, ah, eu já usei todos né, pensei que eu não tinha usado, deixa ver se aqui tá funcionando, tá desativado temporariamente essa parada aqui ó, a comida, deixa eu comer aqui umas parada logo antes, aqui, aqui, tranquilo, Lex, eu tô tranquilão, tem esse caixinha que eu queria fazer então, aí mano, que se foda hein, vou fazer esse caixinha aqui, a gente já tá aqui né mano, eu tô com dinheiro, eu tô querendo dinheiro, tá ligado, fica esperto, fica esperto, deixa eu pegar essa porra aqui que eu tô querendo dinheiro mano, comprei um carrinho, quem lembra do último vídeo né, eu falei que ia pagar 550 mil num carro, o cara vendeu barato, eu não pude fazer nada né mano, na vida real, se o cara quer vender barato pra você, você não vai querer? Também, também, então tá tranquilo né, querer pagar um valor, não quis, fazer o quê? Vai tio, vai tio, vai, 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 pô, mal demora isso aqui mano, ou sabe o que seria legal, essa paradinha quebrar, depois de um tanto de uso né mano, porque eu acho que esse aqui é eterno, tá ligado, o cara compra e fica pra sempre, acho que seria tipo, o cara usou umas duas, três vezes no máximo, e já tem que comprar outro mano, aí seria legal né, porque é uma parada essa aqui, não fica funcionando a vida inteira não mano, e olha a demora que fica mano, tem alguém vendo, vendo o Lambo, um cacai e duzentos mil, Lamborghini, um cacai e duzentos mil, e aí, que vocês gostaram daquele carro lá? É porque eu nem testei nenhum Nissan, vamos testar ele, comprei o carro, nem testei mano, antes, aí é foda também né mano, que burro que eu fui, nossa, que caixinha eletrônico demorado velho, vai porcaria, pago 4k em cada, aí outra, me falaram pra apertar o botão i aqui, mas aqui não tem mano, não tem casa velho, eu não sei porquê, mas acho que aqui não tem como comprar casa, se não eu já teria comprado um, aí tá no finalzinho, 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 olha o sol ali ó, tem um sol, tem, vai irmão, demora não tio, aí, 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 vai, 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 antes que a polícia chega, aí, foi mal, ainda deu uns tapos ainda, sempre pega essa picareta mano, não sei porquê, ah tá, é porque tá dando dois cliques né, eu tenho que trocar esse mouse, deixa eu tirar isso aqui da mão, eu peguei 4, só veio 3 mano, acho que o 1 o dinheiro já foi, deixa eu clicar aqui, pra transformar dinheiro, antes de eu ir pro carro, ou a gente pode ir pegar em 1, 1, não, vamos pegar logo esse dinheiro todo aqui, que vai que né, a gente já é abordado, última vez a gente perdeu dinheiro, que que ele coi em 2 seguido, tranquilão, agora ninguém mais vai fazer essa merda né, vamos por último aqui, esse aqui deu 6 mil porrada, esse aqui é o último, é assim que os caras compram essas paradas mano, eles só encaixam em caixa eletrônico e vai pegando tio, esse aqui deu mole, esse aqui tava de boa, pronto, e a gente ganhou XP, a gente tá ganhando XP também ó, nosso carro tá paradinho, ninguém pegou ele, isso é bom, onde é que, ah, deve tá no mecânico, esse carro tá lá no mecânico, tomara que ele esteja quebrado, comprei ele inteiro, o que? O que é isso? O que que é isso jovem? O que que foi isso mano? É foi aqui que eu pisei? Ah, acho que a elite é bugada ali mano, olha as paradas flutuando, nossa senhora mano, tá doido tio, olha o meu carro aqui, meu carrinho aqui, nossa já quebraram o meu carro mano, olha as ideias tio, quebraram o meu carro mano, deixa eu tirar o rastreio dele, sou o Uber não irmão, sou o Uber tio, vou aproveitar aquele mecânico ali, pedir pra dar uma olhada no meu carro mano, deixa eu tirar aqui essa parada, Nissan Rastreio, ô mecânico, tem como você dar uma olhada no meu GTR ali irmão? Aí ó, quebraram a frente do meu carro velho, aí é foda né mano, você tem umas peças aí mano? É mano, GTR aí mano, paguei barato também né mano, quanto é que vai ficar o conserto aí pra você minha cara? 1k, demorou, demorou, caralho 1k mano, deixa eu passar pro cara aqui, passa a identificação aí, já meteu um anti-RP ali, demorou, vai mano, sai do carro antes que eu dou um tiro na sua cabeça, vai, 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 vai tio, vai, 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 vou ter que dar um tiro? Ah, vai ser, já fez um anti-RP, ainda quer entrar no meu carro, vai tomar no put, Aí, vamos testar aí, vamos testar aí, é que cês não viram que ela digitou? Então eu não, é você? Não faz essas merdas não, olha lá, já arranhei a porcaria do carro de novo mano, ah não véi, não, não dá com o carro assim não, vamos consertar essa merda, tá doido véi, de novo quebrei a porcaria do carro, eu não né, quebraram mano, deixa eu ver o mecânico aqui, ô mecânico, tem como dar mais uma mexidinha nele aí mecânico? Sai daqui tio, eu vou atropelar, aí dá uma mexidinha aí mecânico, Poxa mano, esse mecânico fica parei no meio da rua mano, Demorou, demorou, vai no seu tempo aí, deixa eu passar o pagamento pra ele logo, Já tem aqui tudo certinho também, vamos vazar, vamos vazar, antes que dê um anti-RP ali né, Que isso, essa voz mano? Ó, GTRzinho, é top hein, vamos ver por dentro? Ah, tem aquela câmera né, esqueci, cadê? É barra, FP, Minha mão do céu, olha a mão do cara, parece que tá com o pulso quebrado mano, Se liga, E primeira pessoa, O cara tá com o pulso quebrado velho, Mas o anterior do carrinho tá bonito, não tá feio não, Aí ó, caralho, deixa eu tirar aqui, FP, Se você quiser botar a primeira pessoa, é só botar barra FP mano, Tá doido, ó, o bichinho é rápido mano, ó, Tem como tunar carro aqui? Eu não sei ainda, Vamos ver no mapa se tem como tunar, acho que não tem não, velho, Acho que isso aqui é a velocidade máxima dele, Já testamos na reta, deixa eu ver se tem como tunar o carro, Ahn, nada, nada, Eu acho que não tem como tunar carro velho, Realmente não tem como tunar carrinho, Não tem como tunar carrinho, Nada, não tem nada, Vamos fazer o seguinte, vamos procurar uns caixinhos eletrônicos, né tio, Aí, Não, essa vez não coisou não, Cadê, vamos ver uns caixinhos eletrônicos aí pra gente pegar velho, Precisando de dinheiro, precisando de dinheiro, Deixa eu depositar aquele dinheiro aí que tá na minha mão, no meu celular, E tem que achar os caras né mano, esqueci disso, Ih, tinha um cara lá perto mano, Eu vi a fisionomia do cara, aquele cara ali, certeza que era alguma coisa, 26,00, Tá, depositei, Vamos procurar então, ó, Pera aí, Antes de coisar vamos procurar um cara, A gente tem que procurar pessoas mano, Vamos procurar pessoas, Que possam me levar até, Uma organização, Opa, Tem um cara ali ó, Tem um cara mexendo, Metendo louco ali tio, Olha lá, Aê, 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 Que isso mano, Olha o cara trouxa tio, Caralho, O cara meteu bala velho, Agora vou ter que ir ali, Deixar meu carro ali mano, Deixar meu mecânico, Que isso mano, Nossa, Não dá pra andar ainda, Dá pra andar de boa, Só não tem polícia mano, Nossa, Vai ferrar o meu assoalho, Vai ferrar o meu assoalho do carro velho, Meu Deus do céu, Aquele ali bateu bonito, Tem que levar lá no mecânico de novo, Acho que é o recorde mano, Três vezes no mecânico, No mesmo dia, Caralho, O cara meteu o aço mano, Cê é doido, A penãozinha não solta não, Não solta não, Até chegar no mecânico, Olha isso velho, Só tava isso, Só ia trocar ideia com o cara aí, Viu as ideias que cês manda, Conversa, Conversa aí ó, Conversa aí ó, Ia conversar com o cara, Tomei uma bala já, Tá, Vamos tentar alterar o caixa bem ali, Ai, Mas tá difícil, Tem que consertar isso aqui logo, Ó, Tá saindo muito, Ali tem cara, Vamos ver ali antes, Vai que tem um mecânico ali né mano, Não sei, Vai que tem um mecânico, Ó, Ó os mano ali, Ó os mano, Ó os mano, Meu Deus do céu velho, É isso aí que cês quer que eu procure, Olha lá, Ó o mano já mirando ali mano, Se liga, Caralho velho, Como é que eu vou chegar nesses caras, Pra começar mano, Não tem como, Aqui nessa reta aqui, A gente vai achar um mecânico, Nossa senhora velho, Por favor mecânico, Cê esteja aí mecânico, Cê esteja aí mecânico, Reu, Vira de mecânico, Mecânico lá, Ah mano, Olha isso, Todo lugar tem gente armada, Tio, Que isso mano, Que isso mano, Vou sair daqui antes que eles acham que eu tô armado, Alguma coisa mano, Deixa eu sair aqui, Vou pedir um mecânico, Tá ligado, Olha isso, Olha isso, Olha isso, Tô roubando um cara tio, Ô irmão, Tem como dar um mexido no meu carro de novo aí, Véi, Pô, Fui conversar com o cara, O cara meteu o balo no pneu do meu carro, Véi, É mecânico, Eu tô te dando um trampo hoje, Tô te dando um trampinho hoje, Ixi tio, Guarda essa merda aí, Sai de perto com isso aqui, Deixa o cara consertar, Vou passar logo o dinheiro pra ele, Já tenho tudo certinho dele aqui, Transferir, Pronto, Aê mano, Valeu, Valeu mano, Não é mal, Não faço RP com quem fica digitando não mais não, Na real, Tenho certeza que todo mundo vai pegar um, Um fone de celular, Que é 3 reais mano, Não tem essa não tio, Carona, Eu sou Uber não tio, Eu sou Uber não, Ó, Olha os caras, Olha os caras, Ih, Aqui foi ruim, Aqui deu ruim ó, Ô irmão, Quer ajuda aí irmão? Eu tô precisando de ajuda aqui, O cara me matou ali ó, Tô roubando o cara ali, Se o cara te matou, Você tá morto, Vai correndo a arma, O cara me matou ali, Se o cara matou, Ele tá morto, Como é que eu vou ajudar o morto? Eu não sou coveiro, Eu vou ajudar coveiro né irmão, Vamos ver se a gente acha os caras, Calma aí, A gente vai achar, A gente vai achar, Cadê, Eu quero encontrar um, A missão de achar uma pessoa, Tinha lá, Vocês viram, Mas os caras estavam armados, Aí só se chega no cara armado, Mas calma irmão, Não é assim, Não é assim que funcionam as paradas do Paranáuei, Tá ligado? Vamos chegar de boa, Aquela hora que eu chegar no cara, Eu já tomei uma bala, Vamos devagarzinho, Uma maciota, Sem, 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 Tipo, Tipo, Peripapu, Ah, Vamos ver se aqueles caras se acalmaram lá, Lá naquela loja ali na frente, É ali na frente, Caralho, Por favor, Se acalmaram, Caralho, 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 Esse cara é uma sombra aquilo ali mano, Gasolina, Tá de boa, Tô vendo tiros irmão, Olha, Tem mais ninguém ali, Acho que estão num posto aqui mano, Deixa eu ver, Deixa eu ver se tem alguém no posto aqui, Caralho, Esses caras tão tudo armados irmão, Olha o ZKRZ, Vamos lá, Cego, 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 Aí caralho, Ó, Quando eu clico ele dá um socão no carro, Então as vezes eu quebro o carro sem querer velho, Tá trancado, Vou tentar chegar nos caras velho, Por que que eu não quero chegar nos caras, Porque tu tá ligado que é criança mano, Negócio de criança, Infacção, Isso não é bom não, Isso negócio aí pode dar problema, Tá ligado? Então, Vamos tentar ver uns caras com a voz mais pá, Né? Cadê? Tem um carro ali mano, Deixa eu ver como é que é esses caras aí mano, E aí irmão, Tranquilo? Ninguém fala tio, Esses caras tá quebrado, Aquilo ali, Certeza mano, Que esse carrão ali, Tá tranquilão, O cara metralhou o carro do cara lá, Imagina o meu, Furar o pneu tio, Eu não tô falando nada irmão, Furaram o pneu do meu, Falei nada, Então fica tio, Tio quietito, Tio quietinho, Quietinho, De lera é foda mano, Nunca viro de lera, Mas tem que ver na moral, Quietinho, Quietinho, Tem uns caras ali, Vamos ver se tem uns ali, Que dá pra gente conversar, Porta aberta, E aí irmão, Tranquilo, Tranquilo? E aí irmão, Tranquilo? Tranquilo, Tranquilo, Olha irmão, Conhece uns mano de quebrada aí não tio? Oi? Conhece uns mano de quebrada aí não? Não entendi velho, Falei de novo, Conhece uns mano de quebrada aí não? Pra vender umas peças aí? É uns mano aí, Uns mano aí tio, Falou, Falou, Aí não dá né mano, Aí os caras, Né tio, O cara ia fazer RP de boa, Mas aí chegou um idiota lá, Digitando, Aí eu já passo fora já mano, Não é desculpinha não, Já fiz vídeo ensinando, Roleplay, Então vambora, Vamos nessa aqui, Eu vou fazer o seguinte, Eu vou parar aqui, A gente já caçou, Caçou, Não achou nenhum desgramado, Só quebrei meu carro, A toa, Tomei uma balaça ainda no meu carro, Então vamos fazer o seguinte, No próximo vídeo, A gente vai tentar achar de novo mano, Até achar, Tá ligado? Falei, Show, Cadê? A gente vai tentar achar uns mano, Quase que a gente acha, Só que ali né, O cara, Meteu um anti-RP, Eu já nem quis ficar perto, Então, Deixa like, Compartilha, Valeu, Falou, E até o próximo vídeo irmão, Fui